Música Vou fazer um leve comentário, se o senhor me permite dizer Ainda da Sobre a Caralho, foi haver uma CPI aqui Fiquei sabendo que alguns vereadores retiraram o homem Para não fazer parte mais dessa CPI Pois fiquei assinado Por quê? Se sabia que não ia adiante Não assinava Fica na rua que o vereador tal foi vendido E vou dizer que ele foi fraco Foi isso Foi comprado Me lamento Vossa Excelência Leonardo O senhor me deixou engasgado Porque Quando se fala de transporte A Vossa Excelência aqui não tem moral nenhuma Me falar sobre ela Porque aqui na sessão passada O vereador Vai tirar a sua assinatura O vereador Como eu disse anteriormente Não tenho nada contra a sua pessoa E a Vossa Excelência Em saber o que ele está fazendo Porque aqui eu não sou brincando Porque aqui eu não sou brincando E na hora que me botaram de presidente Vossa Excelência Eu não estou aqui para jogar Nem no momento Nem no momento Eu quero que baixe o café Vossa Excelência E que moral E que moral que o senhor tem E vim falar no meu esporte Moral tem aqui E você vai te manter a assinatura Vossa Excelência E tem certeza Vossa Excelência Qualquer um que pensar Tirar a assinatura A promotoria pública vai saber Porque eu não vejo um motivo de razões De a tanto medo Eu não vejo Senhor presidente Pra ter essa chuva aliada Vem a mão pelos bastidores Aqui dentro do público É uma coisa E a minha atrás é outra Retirando das suas assinaturas O medo de ter E entender que tema Eu comento aqui Com o velho do Dom João Rogério Que ele me respeite A partir do momento Que ele disse Que eu não tenho moral Para nada Você está faltando Com respeito Eu amo você Eu acho que não é de você Quando eu comecei Com o senhor Velho do lado do templo Com os surditos Os vagitores Eu não pedi Para ganhar Eu falei para o senhor Que o que precisar de mim Eu estou aqui Eu não vou ficar atrás Vai ficar mais Vai ficar mais Foi isso que eu lhe disse Mas eu não falei Para você Para que o presidente Não vai estar na hora Eu não vou ter você Piar a mão não Eu não vou ter você Piar a mão Fala a verdade Eu não vou ter você Piar a mão não Se você Piar o resultado Tudo bem Agora não vemos O histórico Dizer que eu não tenho moral Para dizer que eu não tenho moral E dizer que eu não tenho Eu não tenho a mão Mas o senhor disse Qualquer coisa Ele está aqui Esse tipo de comportamento De qualquer vereador Eu não vejo Vou repetir o que eu disse Na tribuna Eu não vejo motivo e razões Desse medo Dessa conclusão Dessa CPI A comunidade me conhece E sabe muito bem Que eu não sou uma pessoa De caloniar Nem defamar E tampouco Está contando Falsas promessas Porque se for de prova Porque se for de prova Eu coloco Tenho pessoas Eu não sou muito De jogar Pessoas Mas tem testemunha Que realmente Ele disse que não ia para frente Aqui a gente é fiscal do povo A gente tem que ser transparente Do jeito que eu cobro lá Eu cobro aqui Eu não posso De forma alguma Mudar meu comportamento Mais uma vez esquentou E a gente tenta Dentro de uma atitude Diria até diplomática A gente tentar Por assim dizer Colocar água na fogueira Porque os debates Eles tem que ser feitos Dentro de um respeito maior E não pode ser diferente